E aí E aí E aí Parece uma corrida Aparece um só Ah 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 Gustavo você deve E aí Acelerei Que isso Caramba O Andy passou um milhão ali Que negócio é isso aí O Ferrari Nossa Eita Eu estou pegando o vácuo Nossa Vai tomar Toma Passei tudo doido mano Tem como Eita É no limbo É no limbo É no limbo Nossa Que da hora Que da hora Eu pensei Caralho Tá caindo aqui mano Tô vendo lá Ah mano Tinha que ser o bicho Pra pôr essa bomba Todo mundo jogando de boa Ah Miserável Você cadê a corrida? Aí Eu tenho que ir Onde que eu tenho que ir? Onde que é? Onde que é pra ir? Ah é aqui ó Boiei Ah lá embaixo Eu boiei Passou todo mundo Ainda deixaram bomba esse lixo ainda Miserável Por que você tá colocando essa corrida GTA? Não tô entendendo O GTA tá padrão Também não Padrão Dá pra mudar Dá pra mudar Eita É muito chato jogar corrida assim GTA Eita Olha que massa mano Eita Eita Veio O carro vai desligar Descosta Ah não Aqui o cara com a freia aqui mano Eita 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 mano Eita mano Passei apertando nisso até umas horas lá Ah mano Não vai falar que eu não peguei Ah mano Não peguei A merda do checkpoint Pô tô em primeiro Corrida louca Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Nossa eu subi nem sem o risco É aqui mesmo Passa a dança Não é não Tô indo por baixo Passei Passei Pô Como é que é isso aqui vei? Pô 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 Volta lá atrás Nossa mano Que bonice que eu fiz Que bonice Que bonice mano Tem quarta Feliz Fui girar lá no final Jesus amado Jesus Seu Seu Pra voltar? Meu carro bugou mano Deixa pra ai vei Da Foda hein O Ristori tá voltando pra trás Caraca, minha tela tá preta Minha tela tá preta Oxe, é pra restaurar Eu tô saindo da escada Que merda Oxe, ela tá preta Minha tela tá preta Nossa, acredito no caso aqui Eu tô saindo do apartamento Eu tô saindo do apartamento Eu também Eu tô de a pé Eu saí do carro, tô andando aqui Eita, murchou Que porra é essa? Tá aí, falou pra vocês Porra, velho Porra, pegue Tá louco, bicho Vai ganhar Que porra Essa mina é a peça, porra Por que você spawnar lá na cidade? Eu spawni lá no deserto do Saálavo Lá no arca do carai, velho Os caras tudo apelidos Correndo lá pelo posto de carro Me deu por eles Falou, Andy Eu nasci lá na casa do carai, mano Eu nasci lá na casa do carai, mano Eu nasci aqui, velho Eu roubei o carro, mano Meu Deus do céu Que massa a gente tá aí dentro do apartamento, doido Muito bom, velho Muito bom, velho Eu quero jogar de novo Põe replay disso aí Pode? Não, tá vendo Tchau 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 Tchau